Olá, bom dia! No mês dedicado às mulheres, o governo federal prepara políticas públicas em várias áreas voltadas para elas. Mais de um milhão de doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o país. Bolsa Família, cadastro único, está sendo reestruturado para combater irregularidades e atualizar as informações dos beneficiários. Segunda-feira, 6 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Semana da Mulher. Para comemorar a data, nós preparamos uma série de reportagens. A primeira delas mostra a importância de o governo Lula ter criado o Ministério das Mulheres. Vamos ver. Quando Dona Vera Lúcia foi mãe, 33 anos atrás, ela acreditava que era mais fácil conseguir vaga em uma escola pública ou pelo menos ter acesso a convênios em escolas particulares. Hoje, acompanhando a rotina da filha, Raíssa, e dos dois netos, a história é diferente. A dificuldade de se colocar uma criança em uma escola pública, em uma instituição pública, é muito difícil. E isso torna pesado para a mãe, que trabalha, que corre atrás, que tem que criar seus filhos. É mãe, mulher, é profissional. Essa é a Raíssa, a mãe do Benjamim, de 8 anos, e da pequena Duda, que vai fazer dois aninhos. Como qualquer mãe, ela se preocupa com o futuro dos filhos. Depois que essa criança nasce, como é que o Estado vai dar esse suporte para essa criança? E não só colocar nas costas de uma mulher a responsabilidade de criar essa criança. Em 2003, durante o primeiro governo Lula, foi criada a Secretaria Especial das Mulheres. Agora, 2023, há o Ministério das Mulheres, especialmente para cuidar das principais demandas do público feminino, especialmente das mães, que muitas vezes tem jornadas duplas e até jornadas triplas de trabalho. A creche e a escola é um direito à criança, que ajuda, possibilita a mulher a ir para o mercado de trabalho. Mas também é aquela que não ajuda em muitas vezes, porque a creche fecha cinco horas. A mulher tem que cinco horas sair do trabalho e pegar a criança na creche. Então, como é que nós vamos repensar a estrutura e se esse é o principal instrumento de fazer, de diminuir a questão da sobrecarga da mulher? E o que será que a Raíssa sonha para a filha? Oportunidade? Igualdade? Espero que a Duda consiga ter os seus direitos básicos, que são básicos, estabelecidos. E que ela reconheça isso. E que quando ela veja que alguma coisa não está do jeito que tem que ser para ela, ela lute também. Apesar da participação delas no mercado de trabalho ter crescido continuadamente na última década, ainda há diferenças salariais em relação aos homens e dificuldade de acesso a alguns cargos. Você tem que reeducar a sociedade brasileira. Isso é um processo a longo prazo, é verdade. Mas ele tem que começar. O governo já contabiliza a aplicação de mais de um milhão de doses de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 desde o início do Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos ao Rio de Janeiro saber os detalhes com o repórter Tiago Pimenta. Tiago, bom dia para você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Faz uma semana que o Ministério da Saúde retomou, deu largada aí no Movimento Nacional pela Vacinação. E o balanço é esse que você trouxe, né? Até o momento, um milhão de doses aplicadas contra a Covid-19 nos grupos prioritários. Quem são eles? Pessoas com 70 anos ou mais, aqueles que vivem em instituições permanentes, aqueles imunocomprometidos, os quilombolas e também os indígenas. Ao todo, foram distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal 19 milhões de doses. Novas remessas vão ser enviadas de acordo com o público-alvo e com a capacidade de armazenamento dos estados. Agora, olha só, o Brasil está aplicando a vacina bivalente, que oferece uma proteção maior, porque ela também protege contra as variantes do coronavírus. Mas essa campanha não se restringe somente à vacinação contra a Covid, não, viu? Porque outras coberturas estão abaixo da meta. E o Ministério da Saúde tem anunciado como prioridade a reconstrução do SUS e também a retomada da cultura da imunização, pela qual o Brasil já foi reconhecido mundialmente. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Tiago, pelas informações. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai acionar a Polícia Federal para investigar a tentativa do governo Bolsonaro de trazer ilegalmente ao Brasil joias avaliadas em 16 milhões de reais. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. Um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes foram apreendidos pela Receita Federal em outubro de 2021, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. As joias estariam na mochila de um assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Eles retornavam de uma viagem oficial ao Oriente Médio. A assessoria do ex-ministro informou que as joias eram presentes institucionais da Arábia Saudita e que, por isso, o Ministério adotaria as medidas cabíveis para o correto encaminhamento do acervo recebido. A Receita Federal informou, por meio de nota, que não houve tentativa de regularização dos itens e também não houve um pedido fundamentado para incorporar as joias ao patrimônio público. 15 milhões de pessoas já consultaram se tem algum dinheiro esquecido em bancos ou outras instituições financeiras. A devolução do dinheiro começa amanhã. São seis bilhões de reais em valores a receber, disponíveis para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. Esse dinheiro vai ser devolvido para pessoas, empresas, herdeiros, citados em testamentos e pessoas com conta conjunta que tiveram tarifas cobradas indevidamente, que deixaram de retirar cotas de cooperativas de crédito ou de consórcios ou contas encerradas com saldo. Para descobrir se você tem dinheiro esquecido em alguma instituição financeira, basta acessar o site Valores a Receber. É preciso ter em mãos o seu CPF e data de nascimento, ou CNPJ e data de abertura da empresa. Os valores começarão a ser pagos no dia 7 de março. Para resgatar o dinheiro, é preciso fazer login na conta gov.br. Ela precisa ser de nível prata ou ouro. Para aumentar o nível da sua conta, baixe o aplicativo gov.br e siga as orientações. O pagamento, o recurso, sairá da instituição financeira para o cidadão. Se ele fizer a opção de resgate via PIX, a instituição aderente a essa opção de pagamento via PIX fará o PIX e o crédito ocorrerá na conta do cidadão. Se o cidadão não quer receber por PIX ou se por acaso a instituição não tem essa forma de pagar, será necessário que o cidadão se dirija à instituição financeira e combine ali a forma de transferência do recurso. O Banco Central destaca que não envia links nem entra em contato por ligação. Somente o banco ou instituição pagadora pode entrar em contato, mas nunca será solicitada senha ou pedido de pagamento de qualquer taxa. Esse serviço do Banco Central é gratuito, então você nunca deve pagar para ter informações sobre valores a receber. A consulta é gratuita, feita no site do Banco Central. O presidente Lula assinou o decreto que prorroga o prazo para que todos os estados estejam aptos a emitir a nova carteira de identidade nacional. Agora, ele está até o dia 6 de novembro de 2023 para se adequarem. O prazo terminaria hoje, mas alguns estados ainda não tinham se adaptado para a emissão do novo documento. Beneficiários do Minha Casa Minha Vida de Rondonópolis, no Mato Grosso, receberam das mãos do presidente Lula as chaves da casa própria. As mais de 1.400 famílias esperaram por 10 anos pelas residências. A Ellen foi a primeira moradora do residencial Celina Bezerra a receber a chave das mãos do presidente Lula. Foram 10 anos de espera pela casa própria. Uma conquista que demorou muitos anos, mas que agora chegou. Estou feliz também por estar onde eu sempre quis estar e sempre acho que mereci estar. Para a Vera, agora não vai mais ser preciso abrir mão de comprar comida para pagar aluguel. Você tem sua moradia, você pega seu dinheirinho, você vai no mercado, faz as suas compras, paga suas dívidas. Eu sofri muito com esse tipo de coisa. Eu tenho que deixar de comprar comida para pagar aluguel. A obra foi contratada em julho de 2013 e paralisada em março de 2015 por dificuldades financeiras da construtora. Os trabalhos foram retomados em janeiro de 2018 e agora, em março deste ano, enfim, o sonho da casa própria se torna realidade para 1.440 famílias. Na cerimônia, foi anunciada a retomada da segunda etapa do empreendimento, com a construção de mais 1.152 unidades. Estamos retomando, presidente, obras paralisadas, concluindo outras em andamento, superando problemas técnicos e burocráticos, revisando contratos, tudo para que o povo seja atendido da melhor maneira e o mais rapidamente possível. O presidente Lula disse que até 2026, 2 milhões de casas devem ser contratadas e reforçou o que está na Constituição sobre o direito à moradia. Está escrito na Constituição que todo mundo tem direito de ter uma casa, todo mundo tem direito de viver embaixo de um teto. O governo federal está reestruturando o Cadastro Único, ferramenta que orienta a execução dos programas sociais. A meta é combater irregularidades e atualizar as informações dos beneficiários no país. O Cadastro Único, porta de entrada para a população mais vulnerável, ter acesso a programas sociais como o de moradia e renda, vai ser reestruturado. O foco é combater irregularidades, como o pagamento de benefícios para pessoas que não cumprem os requisitos. De olho nisso, o governo federal anunciou que quase 1 milhão e 500 mil pagamentos do Bolsa Família serão suspensos. Já no início do governo, ainda durante a transição, tanto o presidente Lula quanto os ministros falaram sobre a necessidade de atualizar o Cadastro Único para fazer com que o Bolsa Família e outros programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, cheguem de fato às famílias que mais precisam. Em todo o país, 12 mil pessoas serão contratadas para a atualização do cadastro. Quando tem apenas uma pessoa, a gente quer uma boa justificativa, um profissional credenciado, vai ter que assinar ali, assumindo responsabilidade sobre o preenchimento de requisitos para estar no programa. Com a nova configuração do Bolsa Família, em março, 8,9 milhões de crianças de 0 a 6 anos passam a receber o adicional de R$ 150. O investimento do governo é de R$ 1,34 bilhão. A partir de junho, começa a ser pago o benefício variável familiar de R$ 50, para as famílias, divididas da seguinte forma, com crianças de 7 a 12 anos, que somam R$ 7,1 milhões. Juntas, elas vão receber R$ 348,4 milhões. As com adolescentes de 12 a 18 anos de idade, que são R$ 7,9 milhões, e vão receber R$ 385,5 milhões em benefícios. E as gestantes, que somam R$ 820 mil, e os investimentos nelas são de R$ 40,3 milhões. Quando a gente faz a transferência de renda, além de ter um dinheiro para a alimentação, só a transferência de renda já tira essa família, não é, por uma renda mais elevada da extrema pobreza. E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima segunda-feira para você. E a gente fica por aqui. E a gente fica por aqui.